No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama do nid de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor